E aí pessoal, meu nome é Alif N e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Alif N+. Bem pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar aqui pra vocês uma dica valiosa. É o que pessoal? Sempre tá aplicando esse produto aqui, bofo, nos ninhos das galinhas. Eu vou falar por que o motivo. É que as galinhas, todo dia, botam ovo lá. Todo dia, todo dia, vai acumulando ácaros lá, piúres, essas coisas assim, vocês não vêem. Então é interessante que todo mês, uma vez no mês, vocês venham e apliquem o bofo dentro do ninho. Pra evitar de pobre rima, pode aplicar em cima das aves também, nas galinhas. Olha aqui pra vocês aí. Prontinho. Faça isso uma vez no mês. E aí você fazendo isso, você vai tá prevenindo os problemas. Porque pode dar um problema aí, você vai gastando um dinheirão com essas aves. Então foi esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fui. Fui. Fui.